Logo no início da operação, este homem que representa uma associação de guardadores de carros tentou impedir o acesso da equipe da prefeitura a um dos terrenos na avenida Venezuela. Eduardo Fauzi Serquize empurrou os guardas municipais que acompanhavam a fiscalização. O secretário de ordem pública, Alex Costa, se preparava para dar uma entrevista quando foi agredido. O homem surge e de repente dá um soco que atinge o rosto do secretário. É mentira! Eduardo foi imobilizado pelos guardas municipais. Foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde foi autuado por lesão corporal. Segundo a polícia, ele tem uma ficha longa de passagens em delegacias. Já respondeu pelos crimes de calúnia e difamação, agressão e formação de quadrilha. Eduardo se identificou como representante do homem que teria a posse do terreno e criticou o fechamento dos estacionamentos. É um absurdo! A prefeitura está vendida para o interesse das grandes corporações. O secretário Alex Costa teve ferimentos leves e falou sobre agressão quando saiu do hospital Souza Aguiar. Um soco muito forte, eu desfaleci um pouco, não cheguei a desmaiar, vi tudo preto na minha frente e não tive nem ação, nem oportunidade de reagir.